Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Estaguerra Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre o F-15 No canal Smithsonian Quando um fato me chamou a atenção Muita gente deve ter visto esse documentário aqui no canal Mas talvez não tenha prestado atenção nisso Um capitão dos fuzileiros navais O capitão McGill Voou um jato F-15 Da Força Aérea na Guerra do Golfo Isso é extremamente fora do normal numa guerra É muito fora do padrão Isso um militar de outra força Voar um jato de combate E ele foi mais além Ele conseguiu uma vitória aérea Na Guerra do Golfo Então eu conversei com o Albert Ele fez um artigo muito bom no Velho General Explicando bem Eu vou mostrar aqui alguns flashes Do que aconteceu naquele dia E depois vocês dão uma olhada lá no blog Velho General E complemento as informações Acompanhe conosco Bom, então esse é o capitão McGill e seu F-15 Na época da Guerra do Golfo Ele já tinha feito o curso de Top Gun Estava fazendo um estágio Numa unidade do corpo de fuzileiros navais No Golfo E calhou que aquela missão A missão do dia, né Fosse colocada sob o comando dele Bom, gente E o cenário que o McGill estava inserido em 1991 Naquele janeiro de 1991 Era justamente Dentro das forças da coalizão Capitaneada pelos Estados Unidos Arábia Saudita e mais 30 países Para expulsar forças do Saddam Hussein Que haviam ocupado o Kuwait Então agora nós vamos dar uma olhada No cenário da região Para relembrar o pessoal que não viu Os vídeos da nossa série Guerra do Golfo E mostrar como foi a ação do capitão McGill Bom, para situar melhor vocês Aqui a Arábia Saudita Está aqui o Kuwait Que a coalizão dos Estados Unidos Queria libertar na Guerra do Golfo Eu já fiz vários vídeos disso O coronel Sérgio Blasso também fez um vídeo aí E aqui é o Iraque Então a missão daquele dia Consistia no seguinte Os americanos fariam um ataque A coalizão faria um ataque As duas bases aéreas de Al-Assad e Al-Takadun Mas um pack de aeronaves Ia decolar antes para fazer a limpeza Caso algum jato iraquiano decolasse Eles teriam que abatê-los Jatos que estivessem por acaso Vigiando essas duas bases aéreas Então a missão do capitão McGill E suas outras aeronaves Era justamente proteger o pack de ataque Fazer a limpeza Obter a superioridade aérea No local Para que as aeronaves de ataque Pudessem bombardeá-la Bom, o McGill liderava um pack de oito aeronaves Eles decolaram para a missão Fizeram reabastecimento em voo E logo em seguida Receberam novas notícias O que aconteceu é muito o seguinte O pessoal às vezes Ou decolava muito carregado Ou estava muito longe Então às vezes antes de entrar na área de operações Eles faziam reabastecimento Isso depende muito do perfil da missão É definido em briefing Enfim, não é uma coisa aleatória Não é uma coisa feita sem pensar Bom, logo depois do reabastecimento Um Boeing E3 Sentry da Força Aérea Americana Notificou o pack do McGill Sob a presença de duas aeronaves Não identificadas a 150 km de distância Então aí os jatos do McGill já se prepararam para a ação Eram dois jatos MiG-29 da Força Aérea do Iraque São os aviões mais modernos com que o Saddam Hussein contava na Guerra do Golfo Então o McGill sabia que ele teria um desafio complicado pela frente Bom, assim que o McGill e o Ala dele Que é o Capitão Rony Perceberam que eu tenho que enfrentar os MiGs Eles alijaram os Subalares Eu não tenho nenhum Subalar nesse F-15 meu aqui Para mostrar para vocês Mas são tanques que vão embaixo da asa E a primeira coisa que se alija num combate aéreo Por vários fatores, né gente? Para ficar mais leve aí Mas também porque tem limite de G Que a aeronave pode puxar quando ela está com o Subalar Subaria de avião para avião Mas é a primeira coisa que eles fazem, né? E o combate que se deu o Albert vai descrever no artigo para vocês Mas em resumo eles conseguiram derrubar os jatos iraquianos E teve alguns desdobramentos Pois vocês olham lá no artigo do Albert Mas eu vou mostrar algumas coisas no mapa aqui Vamos dar uma olhadinha Bom, o combate foi próximo das bases aéreas, né? Mas em virtude da velocidade com que os jatos se deslocam, tá? Eles acabaram chegando muito próximo de Bagdá aí Nas idas e voltas que deram aí nesses dogfights aí E se aproximaram muito de Bagdá E lá a esquadrilha teve que fazer o diabo aí Para se desviar do sistema de mísseis antiaéreos Da defesa antiaérea do Saddam Que era a mais eficiente do Oriente Médio na época Isso o Albert vai contar aí No artigo para vocês Mas eles conseguiram se safar Depois se reabasteceram em voo E voltaram para a base home deles Bom, e a nossa dica de hoje, tá? Que complementa esse vídeo É esse livro O Punho de Deus do Frederic Forsythe O Punho de Deus, ele detalha os bastidores da Guerra do Golfo Fala de operações especiais aí Mas o livro também tem uma missão de F-15 Que é bastante interessante Na mesma região que teve essa missão do Capitão Maguil, tá? E mostra os preparativos do Jato, tá? A integração dele com o pessoal de operações especiais Os equipamentos que eles usavam na época, tá? A importância dessa missão E também os dispositivos antiaéreos do Saddam Hussein Esse livro é fantástico, gente Eu já li umas cinco vezes Vale a pena Eu tenho dois exemplares dele De tão bom que o livro é Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Vocês vão lá agora no blog Velho General Deem uma olhada aí no site do Albert No artigo que ele fez Eu vou deixar aqui na descrição Porque vale a pena, tá? É muito bacana, realmente É uma história inusitada Eu nunca tinha ouvido falar disso, tá? Um piloto do corpo de fusilados navais Voando F-15, tá? Em combate Até porque não é o equipamento padrão deles, gente Aí vocês falam Ah, quem voa a uma aeronave e voa a todas Não é bem assim, não, tá? Tem muitas nuances aí Esse cara realmente provou muita habilidade Muita capacidade de comando Hoje ele é chefe de operações De uma linha aérea Aí o Albert vai detalhar isso pra vocês, tá? Então é realmente um feito Se destaca Eu acho que muita gente viu O documentário da Smithsonian Mas não prestou atenção nisso Não é um fato absolutamente normal O pessoal foge, tá? Daquilo que acontece no dia a dia De uma força armada Bom, quero dizer o seguinte Vai ter um vídeo exclusivo do clube Pro clube de canais essa semana Quem quiser Vamos nos inscrever no clube Porque vale a pena E vocês estão ajudando o canal Horte da Guerra Bom, e mais uma novidade É que eu dei uma entrevista aí No canal do Vini, tá? Da Vei Unit Tá ok? Então muita coisa Que vocês sempre perguntaram Aqui no canal Eu falei lá O Vini conseguiu Um bate-papo Bastante agradável Eu fiz bastante revelações aí Dos bastidores do canal Horte da Guerra Falei alguma coisa Do meu tempo de permanência Da Marinha Da minha carreira Então foi bastante legal Então eu vou me despedir de vocês Com o teaser, tá? O clipe do vídeo Que vem aí Com a minha entrevista Pro canal do Vini Sempre com responsabilidade Compromisso E fé no Brasil Pessoal Vamos ver o teaser E na tua passagem Pelos Fuseiros Navais Como é que foi isso pra você? Foi realmente uma situação muito dura Ô Vini Eu acho que se alguém disser Que tira O curso especial De Guerra no Fibre De Letra É um mentiroso A gente chegava no local Estava voando tranquila Na polícia Batei na folha Ei, fulano Pânio Onde é que você vai jogar isso aqui? E você tinha que ir até o final Ah, então tá bom Aí apertei na tute Peraí do comando Entra o rei de gato Na polícia O rei de gato É o seu comandante Batalhou Ô Alisson Por que vocês destruíram Esse passagem? O rei de gato 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 Obrigado.